Existe muito ego na Globo? Eu sei que você tem... O cara não vai descer o cacete nas pessoas aqui, porque o cara tem rabo preso. O cara quer pegar a novela lá que dá, entendeu? Como é que é trabalhar naquele ambiente onde todo mundo quer ter mais exposição, o cara provavelmente te olha de outro jeito quando você pega um papelzinho melhor. Como é que é isso? Eu não vou falar da emissora especificamente. Eu não vou falar da emissora especificamente, mas eu vou falar do mundo em geral, Rafinha. O mundo é muito egocêntrico. As pessoas precisam, ainda mais no ator. Tem a nossa frase padrão, diz o ator vive do aplauso. Então a gente precisa de confete, biscoito o tempo inteiro. Mas eu aprendi a ter muito pé no chão por conta da internet, tá ligado? Eu falo muito disso, Rafinha, por conta do que eu já vi pessoas do meu meio fazerem. E eu falei, eu nunca vou ser esse otário. Nunca vou ser esse babaca de estar comendo. Alguém vem pedir uma foto. Não, eu espero comer, pelo amor de Deus. Estou comendo aqui, segurar. Eu já vi muito, mas muito disso. E eu falava, mano, eu não quero nunca ser esse trouxa. Eu nunca vou ser esse otário. Porque é o seguinte, as minhas coisas só viraram, mano. Eu só consegui fazer tudo isso que eu te contei até agora, pela minha mãe, pelo meu filho, pela minha família, pela minha história, por conta de gente que compra o meu barulho, de assistir a minha novela, de curtir a minha foto, de comentar na minha foto, de me dar engajamento. A partir do momento que eu vou e nego uma foto, trato mal algum público, eu estou renegando toda essa história, tá ligado? Então o meu sentimento de gratidão é full time com essa galera. Eu nunca falei não para uma foto. Eu nunca vou tratar mal gratuitamente, absolutamente... Nunca chegou um fã no lugar errado, na hora errada? Não tem essa hora errada, mano. Se eu sair da minha casa, a partir do momento que eu saio do portão da minha casa, Rafinha, dos meus porteiros para frente, eu estou tratando sempre todo mundo da mesma forma e com o maior nível de simpatia possível, porque todos eles compram o meu barulho. Num nível absurdo. Então eu tenho que ser grato em tempo integral. Eu olho para o volante do carro que estou dirigindo e falo, mano, sabe qual a chance desse volante estar aqui se não fosse essa galera? Esquece. Dali para frente, a minha gratidão é forever. Eu nunca vou fazer isso. E aí, desculpa te interromper, a internet me deu esse pé no chão justamente por isso, porque a internet estreitou o relacionamento com o público. Antes, você viu o Antônio Fagundes na rua, mano, era como se você estivesse vendo um ET. Hoje, o cara me vê na rua, ele é meu truta. E aí, o Chico melhorou da pata, o cara fala do meu cachorro. Por quê? Porque eu me mostro escovando o dente com meus cachorros. O cara é meu amigo. Aí, eu frustrar esse cara de dar uma fala que nem te conheço, mano. Quer tirar foto? Tira foto. Como é que eu faço isso? Como é que você vai ser esse babaca que frustra as pessoas que estão te acompanhando, te acham foda pra caralho? Você tem que atender na expectativa ali, cara. E se esforçar pra ser esse cara. Sua resposta foi, assim, maravilhosa. E você escorregou da pergunta da Globo de uma maneira tão bacana... Vou voltar lá. Tão bacana que eu até... Eu admirei. Eu quis objetivar, mas eu vou falar lá. Trabalhar com gente com ego inflado. Não precisa ser da Globo, com gente de televisão. Na vida, com gente de artista, em geral. É um puta público chato pra caralho. Tá ligado? Só que o que me diferencia, particularmente, dessa galera, é isso aqui me fazer botar o pé no chão. Celular. Eu leio a internet, em geral. O Instagram, principalmente. Eu leio todos os comentários. E se eu acreditar em 1% do que está escrito ali, eu não dou bom dia pra ninguém nunca mais na minha vida. Entendeu? Você é foda, seu lindo, maravilhoso, exemplo, guru, pau gigante, melhor do planeta. É tudo isso aí que eu escuto. Essas que dizem isso pra você não me seguem. Só pra você saber que esse tipo de... E aí, velho, eu não posso acreditar nisso. Eu não posso comprar como verdade. É legal, me sinto mega honrado. Mas não, velho. Não, mano. Eu sou o mesmo moleque. E eu sou esse cara mesmo, mano. Eu gosto de... Do mesmo jeito que eu gosto de sentar no jato e viajar pra fazer reuniões milionárias, eu sento no banco do posto de gasolina com os moleques que lavam... Vários deles estudaram comigo, inclusive, que lavam meu carro e ficam lá trocando ideia com os caras. Nesse tempo de fazer novela e tal, quem foi a pessoa que você contracenou que você fala, porra, que do caralho tá aqui com esse cara? Ou com essa mulher e você fala, nossa, que momento da minha vida aqui, hein? Ô, mano, eu entrevistei o The Rock e a Emily Blunt, semana... Ah, o The Rock é a inspiração do cara nas redes sociais, hein? Eu entrevistei o cara, mano, pra Disney. Isso não contracenei, mas entrevistei o cara. Puta que pariu, mano. Meu pulmão tremia. Era um bagulho de... Falei, caralho, mano, o The Rock é a Emily Blunt. O The Rock me chama Tito. Como é que eu faço isso pra vida? Come on, Tito. Falei, puta que pariu. O cara me chamou pelo meu nome. É treta, né? Mas falando aqui no Padrão Brasil, em Amor à Vida, eu fiz uma cena... Mas como é que ele foi entrevistar o The Rock? Calma aí. É muito mais importante. Mano, passa o The Rock, irmão. Eu tô no nível... O The Rock é detalhe. Aquele cuzão. Não, o que você falou com o cara... Ele fez um filme pra Disney, o Jungle Cruise, e eu fui entrevistar ele e fazia tipo uma... um aquecimento pro filme. Gente boa? Pra caralho, mano. Riu de tudo. Aí ele falava umas merda aí. Cortaram várias coisas, mas muito legal. E ele falava umas merda aí. Eu falava... Não, cara, você não pode falar isso. É um filme da Disney. Pô, de criança. Ele... I love this guy. I love this guy. E falava com ela. Ria pra caralho. Achei muito foda. Legal. E aqui no Brasil, eu fiz uma novela. A novela Amor à Vida, em 2013. Tem uma cena que... Eu lembro dela até hoje, porque eu nunca suei na mão. E eu suava na mão, de pingar. Eu falava... Mano, eu tô suando na mão, velho. O que tá acontecendo? Eu tô muito nervoso nesse nível. Antônio Fagundes, Otton Bastos, Suzana Vieira, Rosa Maria Murtinho. Pensa nessa mesa, de montada. E aí, eles estavam num debate. E eu... Para! Eu dava um berro. E eu... Todos... Todo mundo olhava. Malvino Salvador, Paolo Oliveira. Gigante a mesa do almoço. Bárbara Paz. E eu era um... Que família é essa, mano? Chamava Amor à Vida, a família. Porra, gente. Pra caralho. Pra caralho. É, Matheus Solano. Era um café da manhã, uma janta, sei lá. E eles... Eu... Para! Aí chamava toda a atenção da mesa. Todo mundo olhava pra mim. E eu era um mordomo da casa, tá ligado? E eu falava... Eu sei o que tá acontecendo. Isso é uma grande mentira do seu fulano, da Daldi, da Daldi. E eu falava... Mano, eu não acredito que eu tô fazendo uma cena. E não é que eu tô fazendo uma cena. Eu tô mandando toda a galera fazer figuração de luxo pra mim. Essa galera dinossáurica da televisão. E chamando um closão. Fudeu, pô. Eu me tremei inteiro, eu falei, caralho, que louco. Não só tá no mesmo lugar que esses caras, mas esses caras sabem quem eu sou. Eu sei muito doido. Oi, né? Na novela, os rangos são real mesmo? São real. Cenografia é braba. Come mesmo? Come pra caralho. Eu como horrível. Eu vou em jejum quando eu sei que tem cena de janta. Eu vou pra comer até o cenógrafo. Eu como tudo, velho. Novela eu nunca fiz. Mas filme eu fiz bastante. Sempre que é tipo, não toca no biscoito. Mas porque tem conte, né? Não toca no biscoito. Fala, porra, cara. Mas é cenográfico. Porra, cara. Deixa eu comer esse biscoito, por favor. Não, lá eles têm tudo em seis, assim. Cinco. Tem um pudim na cena. Pum, cortou uma fatia. Corta, volta. Entra o pudim novo. Esse vai pra onde? Vai pra... Regaço, entendeu? E essa exposição de novela, de Globo, te ajuda nos teus negócios fora? Muita, muita coisa. Como é que é essa ligação? Porque a exposição... Porque assim, é louco, né? Porque Globo, por mais que seja um veículo que parece ser antigo, é uma... É uma potência absurda. É bom ter esse logotipo ali nos teus negócios, né? É grande, cara. Não dá pra... Não tem como. É incontestável isso aí. Você viu o Mion agora? Pô, você vê a felicidade do bicho. Tá parecendo uma criança de cinco anos com toda a história que ele tem. Ele tá, pô, brilhando e muito feliz por ele, que é um cara que merece, talentoso pra caralho. Vai lá, vai tirar onda. E... Independente de posicionamento, de fulano, ciclano, mano, é giga o negócio. É isso, é assim que funciona. Não dá pra contestar. E acelerou muito. Eu acho que... Eu sou muito grato, velho. Muito grato. Sou muito grato. Fui muito grato. E vou ser muito grato por tudo. Mudou minha vida. A parada foi a que mudou minha vida. Total. A oportunidade bate na porta, mas não gira a maçaneta, tá ligado? Eles me deram a oportunidade lá e eu fui lá, virei a maçaneta, abracei, fiz o bagulho ficar grande. Assim como vários que fizeram várias coisas comigo, estão fodidos e não souberam talvez aproveitar ou não quiseram também. Mas... Eles me deram uma oportunidade gigantesca e isso, de fato, acelera muito o meu game. Muito o meu business. Acho que eu falo com pessoas que talvez eu não teria acesso se eu não fosse o Felipe Tito. Fosse só um empreendedor de Carapicuíba. Talvez ia demorar mais para chegar nas pessoas que eu chego hoje com uma ligação. Com o direct. Tchau, 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 tchau.